Informa, suspeito furtou moto em alguns segundos no bairro Carmo, na região centro-sul de BH. O dono para o veículo no mesmo local todo dia, mas quando terminou o expediente, a surpresa, a moto não estava mais lá. Os caras não foram identificados. Bom, vamos lá balançar, eu falo sempre, pessoal, coloca, pessoal, coloca alguma trava, alguma coisa, se não, é ficar muito fácil para o ladrão, eu sei que você tem o direito de ter moto, eu sei que você tem o direito de ter a sua moto, certo? Mas você tem que dificultar, eu vivo falando aqui todas as vezes, é bicicleta em condomínio que eu falo, fale com o seu zelador, com o seu síndico, para que possa botar aí, chumbar na parede alguns canos para você passar o cadeado da sua bicicleta e também, coloquem travo cadeado das motos, todos os dias eu falo isso, vamos lá ver. Este homem de boné e mochila que se aproxima do carro é um dos criminosos. O comparsa é esse homem que aparece logo atrás correndo em direção ao alvo. Em poucos segundos ele liga a moto, o outro homem retira um capacete da mochila, entrega e foge a pé, enquanto o segundo vai embora na direção oposta, pilotando a moto que havia acabado de ser furtada. Todos os dias eu estaciono praticamente no mesmo local, nesse dia, dia normal, estacionei e fui trabalhar. No final do dia, saindo do trabalho, querendo ir para casa, eu reparei que a minha moto não estava no lugar onde eu estacionei. Eu voltei para o trabalho, pedi para o porteiro para poder olhar as câmeras para ver o que tinha acontecido, e aí a gente viu que um cara levou a minha moto. Veja mais uma vez as imagens. Os dois homens parecem saber exatamente como agir, e cada um deles tem uma função bem específica no crime. Eu entendo que talvez um fique com a chave mista, outro fique com o capacete, para não ter esse problema do mesmo cara com o capacete e com a chave mista. Se fosse parado pela polícia, daria muito na cara. Então acho que eles agem dessa forma exatamente para poder sair ileso de alguma coisa, se a polícia parar, não ter problema. Após ter acesso às imagens e confirmar o furto, a vítima registrou um boletim de ocorrência. Para além do prejuízo da moto levada, ele ainda tem agora gastos e transtornos com o deslocamento pela cidade. A moto vem para poder dar esse conforto, para poder a gente chegar um pouco mais cedo, poder estudar, e não ter esse veículo atrapalha muito, é muito cansativo durante o dia, é muito triste, frustrante, chegar na minha garagem e não ver minha moto na hora de sair de casa, ter que sair de casa duas, três horas mais cedo, chegar em casa duas, três horas mais tarde, é muito desconfortável e muito revoltante. O caso foi registrado aqui nesta rua do bairro Carmo, na região centro-sul de Belo Horizonte, onde de acordo com a vítima, casos de tentativas e furtos deste tipo estariam cada vez mais frequentes. E para piorar a situação, os alvos principais são quase sempre motos do mesmo modelo da utilizada pelo Felipe. E não só por aqui, câmeras de monitoramento de um prédio no bairro Floramar, na região norte da capital, flagraram o momento em que dois homens chegam em uma moto. Um deles sobe no veículo que está estacionado bem ao lado. Em fração de segundos, ele consegue ligar a moto e os dois fogem. O modelo da moto parece ser o mais visado recentemente pelos criminosos. Espero que localize essas pessoas, que elas sejam punidas. Esse é o sentimento de revolta, de ter seu bem levado. Eu só queria reaver a minha moto, poder ir em paz para a minha casa, poder ir...